Quando eu comecei esta série de vídeos sobre o jogo, eu tinha dito que nós faríamos 5 vídeos. Eu achei que com 5 vídeos a gente esgotaria o tema mais... Primeiro, não podemos fazer vídeos longos demais. E segundo, o tema é muito amplo, muito extenso. Então nós precisaríamos fazer mais vídeos. E aí a gente vai fazendo vídeos e discutindo essa questão do jogo, do lúdico. Até que a gente considere que é suficiente. No vídeo anterior, eu falei sobre o jogo de movimento, o jogo de exercício. O jogo que a gente percebe na criança que ainda não fala. Que não está recorrendo ao pensamento, à imaginação para jogar. Criança bem novinha. Depois, a criança amadurece o suficiente. A gente percebe isso por volta dos 18 meses, 24 meses de idade. E ela passa a brincar imaginando. E ela faz aquilo que a gente chama de faz de conta. E todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar crianças pequenas, percebem isso. Ela passa o tempo todo fantasiando. O tempo todo com ela mesma, usando ou não usando objetos. Mas imaginando. Mas se movimentando muito. Porém, nitidamente, recorrendo à imaginação. Fazendo aquilo que a gente chama de jogo e de faz de conta. Então, ela pega um objeto qualquer que vai virar um avião, que vai virar um cavalo, que vai virar um cachorro. Objetos que vão virar os amiguinhos. Ela brinca sozinha ou brinca com outras pessoas adultas ou com outras crianças. Sempre imaginando. Esse jogo é um jogo que se estende para um longo período de vida. A gente o percebe desde o momento em que a criança fala com um certo desembaraço. Desde o momento em que a gente vê que ela está pensando no que faz. Até o momento que coincide com a entrada na escola. Por volta dos 6, 7 anos de idade, mais ou menos. É um jogo que nunca vai desaparecer. Ele está em nós, em nós adultos. Mas ele é, acima de tudo, perceptível nas crianças que passam a recorrer à imaginação nos seus comportamentos. E é um jogo extremamente importante no desenvolvimento do ser humano. É nesse período de vida, por volta dos 18 meses, mais ou menos, até por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, em que nós enriquecemos mais ou menos a nossa imaginação. E é essa imaginação que vai decidir a nossa vida. Porque a motricidade, por si só, ela não é poderosa. Porque a motricidade nos seres humanos é extremamente frágil. Se nós compararmos os nossos poderes motores aos poderes motores de outros animais, nós perdemos em tudo. Para todos os animais. O que é a nossa audição comparada à audição dos morcegos, dos golfinhos? O que é a nossa força comparada à força dos macacos, a força dos ursos? O que é a nossa velocidade comparada à velocidade dos cachorros, dos gatos, dos leopardos, dos guepardos? Nós não somos nada perto deles. Mas quando essa motricidade é coordenada com a imaginação, ela ganha poderes extraordinários. Então, por exemplo, a imaginação é capaz de, percebendo que ouvimos mal, ela é capaz de aumentar os poderes da nossa audição, criando artefatos. Então, aquilo que nós chamamos de tecnologia, desenvolve artefatos, desenvolve aparelhos que ampliam a nossa audição. Nós temos telescópios hoje, voltados para as galáxias, que captam os mais diversos sons. Nós ouvimos sons que podem estar acontecendo há milhões de anos longe de nós. Quando nós constatamos que a nossa visão é frágil, nós criamos recursos que ampliam a nossa visão assustadoramente. Os telescópios Hubble e James Webb, permitem que a gente veja aquilo que está há 100 milhões de anos-luz, há bilhões de anos-luz afastados de nós. Então, esses telescópios são extensões da nossa visão, criadas pela nossa imaginação. Então, essa imaginação, no ser humano, tem que ser muito poderosa e tem que ser muito bem alimentada. E o período em que ela é mais alimentada é o período que vai desse começo de imaginação, por volta dos 18 meses de vida, mais ou menos, até a entrada na escola. É quando a criança vai para o que nós chamamos de educação infantil. Então, essa educação infantil tem que ser uma escola da imaginação. Na educação infantil, a criança tinha que brincar de imaginar. A educação infantil tem que ser uma escola do faz de conta. Então, que ela seja toda um faz de conta. Quanto mais a criança puder brincar de faz de conta, ainda é pouco. Que nós, adultos, professores e professoras, usemos a nossa imaginação para criarmos situações em que a criança possa brincar de fazer de conta. Que esse faz de conta seja bem orientado. E para isso, a gente tem que compreender razoavelmente como se dá o desenvolvimento humano, especialmente como se desenvolve a imaginação, que é alimentada, acima de tudo, pelo jogo, pelo lúdico.